Já, vá. Você é a NECA Machado? Então, eu sou Maria do Socorro Loureiro, estou gestora desta instituição há dois anos, uma instituição vinculada à Secretaria de Educação, porém do Governo do Estado. E hoje nós teremos um evento de grande relevância nessa instituição, que é o recital do professor Nonato Leal, e também teremos a segunda edição do concurso de violões Sebastião Montalverde, onde teremos premiações e também teremos a participação especial do professor Humberto Amorim, do Rio de Janeiro, doutor em violão.